Fala galera, é de Coronavlog iniciando mais um vídeo aqui do canal, sejam todos muito bem-vindos Pra você que já é inscrito, muito obrigado pra você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, aperte no sininho de notificações Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal e seja sempre muito bem-vindo Galera, é o seguinte, tô no mercado, quinta-feira hoje é minha folga, né? E eu tava precisando muito ir no mercado, quem viu o vídeo anterior viu que eu tive que fazer um pedido no Burger King Porque eu não tinha nada pra comer, mas assim, como eu sabia que a probabilidade de eu mudar no final do mês era grande Então as minhas coisas de mercado foram acabando e eu fui deixando acabar propositalmente Justamente pra eu poder fazer uma compra quando eu estivesse no quarto, né? Então agora eu já mudei pro quarto novo, né? Então hoje é minha folga e eu tô vindo no mercado, é um mercado novo, se chama mercado Audi, né? Depois eu vou mostrar pra vocês a fachada e o que acontece? Eu vim nesse mercado porque é o mercado mais próximo da minha casa, né? Então eu não conheço muito bem onde eu estou Então esse mercado é o mercado que eu vi que é o mais próximo, então por isso que eu vim nele E aproveitar pra poder mostrar pra vocês os valores atualizados de mercado aqui, né? Porque tem muitos seguidores que estão pedindo pra mim fazer vídeo no mercado Então eu vou fazer, vocês pedem e eu faço, tá bom? Vou fazer um vídeo aqui mostrando o valor dos produtos aqui no mercado, tá bom? Pra vocês ficarem atualizados aí de como que tá o preço das coisas aqui, tá bom? Tamo junto daquele jeitão, fica até o final do vídeo e vamos nessa Bom galera, é o seguinte, eu costumo começar pelo arroz, né? Eu consumo muito arroz e desde que eu cheguei aqui eu consumo esse arroz aqui, essa agulha É um arroz muito bom, né? Cigala E pra mim, assim, é o melhor arroz, assim Eu já experimentei alguns que eu não gostei, mas esse aqui foi o que eu mais me identifiquei, assim O que mais me lembrou o Brasil E antigamente ele era mais barato, né? Mas agora ele tá bem mais caro Bom galera, eu particularmente pegaria um azeite Mas, infelizmente, tá muito caro, né? A gente, cinco meses atrás, quando eu estive aqui, era dois e pouco, três e pouco no máximo E agora já tá chegando a sete Então, assim, sem condições nenhuma de comprar um azeite Vou procurar um que seja mais em conta aqui Mas esse aqui já não dá mais E questão de óleo também aumentou bastante Ó, três e quarenta e nove, sete e sessenta e cinco Realmente tá mais caro Já esteve mais barato Bom galera, eu sou muito fã desses temperos aqui, eu gosto muito E eu vou levar um aqui Pra carne, né? Frango, essas coisas Tá um e sessenta e nove Mas vale a pena, tempero é muito bom Tempero nunca é demais, né? Vou precisar de sal também, galera Vou levar esse daqui, ó Vinte e sétimos cent... Vinte e sete cêntimos Tem outros aqui também Um pouquinho mais caro, né? Mas, ó, o tamanho do pote de sal grosso Galera, eu vou levar também uma maionese, ó R$2,19 Porque aí eu compro latinha de... Latinha de... Sardinha E aí eu faço um patezinho pra comer com pão Fica muito bom Vou levar R$2,19 Ah, tem que levar uma pimentinha também, ó Trinta e cinco cêntimos É um molhinho, né? Faz uma falta, às vezes a gente quer Que comer um molhinho e não tem E tá bem baratinho, R$35 Vale a pena E aqui se chama piriri, viu gente, ó Piriri Bom gente, não vou levar macarrão Porque eu não tenho tempo pra fazer Mas olha só, R$0,99 Aqui embaixo tem aquele parafuso, né? Aqui se chama tricolor espirais R$0,99 também Ali tem um pouquinho mais caro R$2,15 Tem R$1,29 R$0,80 Olha o espaguete, R$0,80 Mas é que eu realmente não curto muito macarrão Assim, pra eu tá fazendo Não tenho muita paciência, não Bom, mostrei o macarrão Vou mostrar os molhos, né? Olha só R$1,99 R$1,29 Tem alguns outros aqui também, ó Então, pra você que gosta de macarrão Tá aí Galera, eu gosto muito De comprar esses mix De legumes Porque eu gosto de colocar Às vezes fazer um mexidinho com ovo Colocar no arroz Colocar em alguma carne, tá? Porque eu vou tá pagando R$1,99 Esse daqui é muito bom Tem o melo Tem um monte de brócolis Tem bastante coisa E É um saquinho bem grande, né? Então Eu gosto de De levar Desse daqui Vou pegar uns Vou pegar uns dois Tá bom E Ali também tem outro, ó Mix Isso aqui é oriental Aquele ali É E aqui tem outros também, ó Mix de Cogumelo Uns É, esse é bom Vou levar um desse Olha só Vou levar um desse também Que é R$1,79 E é isso Tem bastante coisa aqui, ó Bom, galera Aqui tem a parte de leite Eu não sei se eu vou levar um fardinho de leite Mas, ó R$1,14 Esse daqui Geralmente Ele tende a ser um pouquinho mais caro mesmo Porque É De garrafinha, né? Mas esse daqui, ó Até que tá Um Um preço legalzinho, ó R$0,96 Cêntimos Mas Eu Quando eu cheguei aqui Eu já cheguei a pagar R$0,68 Cêntimos Num litro de leite Desse daqui Mas É assim mesmo, né? Inflação Tudo aumentando Infelizmente É Os preços aumentam E A gente acaba pagando o preço, né? Mas olha só R$1,04 R$1,39 Acho que eu vou levar só um fardinho hoje Bom, galera Aqui é a frente No mercado Infelizmente Tive que parar a gravação Porque Segurança pediu Pra parar Diz que não podia gravar É a segunda vez Que eu vou em mercado grande E eles Me bloqueiam Quando eu tô fazendo gravação Aqui eu tô com duas sacolas, ó Como eu moro perto Então eu vou Vou ir na caminhadinha Vou parando Aos poucos Tá bem pesada a sacola Não compensa chamar Uber Mas é isso Esse é o mercado, tá? É Achei que o preço Tá bem Igual aos outros mercados Tudo mesma coisa Acho que no continente Tá um pouco mais barato Algumas coisas, né? Mas É assim mesmo, tá bom? Mas infelizmente Tive que parar a gravação Mas quando chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei E O valor que eu paguei Tá bom? Galera Parei aqui pra tomar um café E ó Vou mostrar a notinha Pra vocês Das coisas que eu comprei Deu 83,12 83,12 Eu comprei Tudo isso daqui, ó Quando chegar lá em casa Eu vou mostrar Com mais detalhe Pra vocês, ó Mas deu Esse valor Deu 83,12 Deu duas sacolas Cheias Comprei uma cervejinha Também Faz tempo que eu não tomo Mas depois eu mostro Pra vocês Galera, já guardei Todas as coisas, ó Comprei maçã Comprei um saco de laranja Comprei todos esses temperos, né? Comprei seis unidades de leite Né? Essa torrada aqui eu já tinha, tá? Comprei a maionese, né? Comprei outro arroz Eu falei pra vocês Que eu ia comprar aquele arroz Só que aí eu olhei esse daqui, ó Que ele é agulha também E eu decidi comprar desse Pra experimentar Esse daqui eu não tinha Comprado ainda Eu comprei três pacotes Desse Comprei kiwi também, né? Aí Aqui na geladeira Eu comprei Comprei um fardinho de corona Que faz muito tempo Que eu tô com vontade de tomar E eu não Faz tempo que eu não tomo Comprei também Uma madejinha de De camarão Que ele já é cozido, né? Mas aí depois eu vou fritar Olha o camarão bem bonito, né? Que mais que eu comprei? Deixa eu ver aqui Tem que lembrar, gente Aquela coca que tá ali atrás Eu já tinha Comprei carne também, né? Comprei os legumes Que vocês já tinham visto lá Que eu mostrei, né? Que foi o Esse Esse aqui Comprei Um desse E mais Três daquele ali, né? Comprei também Picanha, né? Eu tava com vontade de comer Picanha Aí eu comprei esses bifes aqui, ó Já vem cortadinho Aí comprei esse Foi 11,42 Quantos quilos tem? Quantos Pesa? Deixa eu ver aqui Aqui eu nem Nem vi o peso Aqui, ó Deixa eu ver Preço Ó Tem 635 gramas Esse Vamos ver o outro Comprei o outro Comprei dois, né? Na verdade Esse aqui é mais pesado Esse aqui tá 16 euros Ó Tem um, dois Três, quatro, cinco Seis, sete, oito Nove Bifes, né? Deixa eu ver Deixa eu ver o que O peso 890 gramas Esse daqui Mas é picanha também, ó E Comprei essas duas picanhas, né? Bom, acho que foi isso Que eu comprei Esse daqui é do pessoal Se você é refrigerante Não é meu Mas enfim Foi exatamente isso Que eu comprei, galera E deu aquele valor Lá de 80 euros O que é isso, mano? É bode Eu tô parecendo aquele Aqueles caras Rapaz Nutella Que não sabe de nada Não conhece nada, moça Tá doido? Nem parece que Que nasceu Na quebrada, pô Aí, ó Da hora, né? Vai que vai Galera, é o seguinte É... Tô indo ali no Novo Banco Porque Eu preciso sacar É... A grana Pra poder pagar O senhorio, né? Que é o calção E mais a entrada No... Do quarto E eu não consegui Fazer isso no dia Também no outro dia Eu não consegui Então eu vou fazer isso agora Que é a minha folga E eu vou tentar Chegar lá antes Das 3 da tarde Porque o banco aqui Pra você que não sabe Fecha Encerra 3 horas Não é igual no Brasil Fica até as 4 Aqui fica até as 3 Então Não pode dar bobeira Porque senão Você não vai conseguir E o que acontece Não consigo tirar No caixa eletrônico Porque o valor Máximo Que você consegue tirar No caixa eletrônico É 200 euros Eu não sei se eu tirar 200 Depois tentar tirar Mais 200 Mais 200 Isso vai ser me cobrado Alguma coisa Pelo sim Pelo não Não procurei saber Vou lá Agora na Na agência No... Direto no caixa Peço Pra moça É... Tirar esse dinheiro Pra mim Já de uma vez E... Já fico tranquilo Tá Aí a tarde Ele vai vir E eu faço pagamento Pra ele E é isso aí galera Tá tudo show Muito bom Graças a Deus Hoje eu conheci Seu Carlos Que é o senhor Que mora No quarto ao lado Muito gente boa Me recepcionou Muito bem Colocou um pouquinho De vinho do porto Pra eu experimentar Vinho muito bom É... Conheci A irmã Da... Da Fran A gente Foi no mercado É... Juntos né Foi bem legal E é isso aí Agora eu tô indo lá Pra resolver isso Daí logo Vou tentar cortar o cabelo Mais tarde Mas não sei se Eu vou estar com coragem Eu tô muito cansado Viu gente Tô cansado Tô afim de Depois chegar em casa Ficar tranquilo Sabe Porque Essa... Essa coisa de mudança Suga muito A nossa energia A gente fica cansado A gente fica Exausto E gravar vídeos também Acaba de uma certa forma Dando trabalho A gente acaba ficando Ficando bem cansado também Porque você tem que gravar Tem que editar Então Acaba tomando tempo Mas Tô muito contente Tô muito feliz E é isso aí Vamos que vamos Bom galera Já estou em outro dia Não consegui finalizar o vídeo Pra vocês Naquele dia Qual eu estive no mercado Tá Já se passaram Um ou dois dias Do dia que eu fiz o vídeo Mas enfim Tô vindo aqui Só pra agradecer Pra vocês terem Assistido o vídeo Dizer pra vocês Que infelizmente Eu não consegui gravar 100% Do que eu queria Porque A segurança Me barrou Tá Mas enfim Acho que deu pra vocês Terem uma noção De como que tá O preço das coisas aqui Espero poder ter Ajudado vocês De alguma forma Tá bom E se inscreve aí No canal Rumo aos meus inscritos Tá Agora essa é a meta Vamos bater mil inscritos Aí E eu conto com você Tá bom Então deixa um joinha Deixa comentários Sugestões de vídeos E é desse jeitão Tá bom Tamo junto aqui Dejeitão Um beijo no coração E é nóis Valeu Tchau 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 Tchau